Obrigada por mais esse dia. Obrigada pelo papai, obrigada pela mamãe, obrigada pelo tui, porque nós estamos bem, porque o senhor guardou o papai no trabalho, a mamãe também, e o neném que ficou com a mamãe hoje. Obrigada por tudo, pela Catarina, pelo papai, abençoe o dia amanhã, que eu vou brincar muito. Amém.